Ei, eu consegui isso pra mim! Não! Me dá! É meu! De jeito nenhum! Ahá! Esses são os filhos do Conde Drácula! Devolve! É só pra mim, não pra você! Estou indo atrás de vocês, seus vampiros! O que você acha disso? Opa! É sua culpa! Não, é sua! Suas pipocas, doce! Vamos ver Vampire Love! Mas eu queria assistir Miraculous Ladybug! Você vem comigo! Deixa eu ir! Não! Justin! Justin, onde você tá? Ele se encastrou meu irmão! Eu tenho que salvá-lo! Mas como? Gato Pronto, você é realmente real? Não há tempo pra explicar! Temos que ajudar seu irmão! Mas como? Você só precisa se tornar Ladybug! Eu? Ok! Aqui estamos! Ah! Esse é o seu covil secreto? Hum! Veja isso! Miau! Agora vamos! Uau! Uau! Bem, vamos começar! Olha só o que eu encontrei! Eu sou um morcego! Ah! Ah! Obrigada! Aqui! É assim que você deveria ser! Como fazemos isso? Bem! Eu vou te ajudar com isso! Atchê! Você pode ficar quieta, por favor? Atchê! Ok! É isso! Vamos tentar assim! Hum! Atchê! O que tá acontecendo com você? O que tá acontecendo com você? Eu... Eu sou larga, gatos! Isso é terrível! Mas eu sei como consertar isso! Sim! Agora eu posso finalmente exterminar todos aqueles gatos nojentos! Só falta adicionar o ingrediente final! Ha! Ha! Atchê! O quê? Poderia ser o... Oi! Sim! Minha gata preta! Agora vamos dar uma olhada em você! Tcharam! Uma cura para alergia a gatos! Obrigada pela ajuda! A polícia já está a caminho! Hum! 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 Tudo bem! Fique aqui! Onde estamos? Você está no meu covil! O último lugar onde você vai ficar! Ei! Esse é o papai! Você é um fã? Você poderia dizer isso! Mas em breve ele virá salvá-lo! E então eu finalmente... Atacarei! Você é estranho! E mal! Estúpido! O quê? Como você ousa? Tudo bem! Voltarei em breve! Não toque em nada! Não toque em nada! Hein? Mas como... Isso é uma merda! Espera aí! Vamos conversar sobre isso! Olha o que eu tenho! Quer fazer negócio? Ah, claro! Eu deveria esconder isso! Só para garantir! O quê? Nada! Vá em frente e joga! Enquanto ainda pode! E eu inventei uma cura milagrosa para alergia! Realmente funcionou? É! Mas ainda há um pequeno problema! Que problema? Você está com uma espinha! O quê? Não se preocupe! Eu sei exatamente o que fazer! Espinha eliminada! Assim! Tudo bem! Hora de... Espera! E a sua maquiagem? Bom, podemos fazer um lanche primeiro? Assim, claro! Olá! Sua pizza está aqui! Então, vamos continuar? Sim! Primeiro seus lábios! Aqui, vamos nós! Tudo pronto! Você acabou de me dar bigodes? Ah, eu esqueci totalmente que você deveria ser Ladybug! Tcharam! Bom, como está? Eu vou te mostrar! E aí, vamos nós! Eu estou tão linda! O que você está fazendo? Para com isso! Não consigo! Ah! Ai, tudo bem! Isso deve ajudar! Ei! Olha só o que eu trouxe para você! Essa é a máscara da super-herói na Ladybug? Sim! Mas super-heróis de verdade não choram! Você sabe, né? Eu não vou chorar de novo! Eu prometo! Claro! Eu acredito em você! Ok! Máscara? Confira! Hum! Hum! O que há de errado com suas presas? Você já escovou elas? Amiguinha? Não parece bom! Mas podemos consertar isso! Aqui! Em vez disso, morda isso! Tenho certeza que isso vai ajudar! Ei! Nem pense nisso! Você está tentando me hipnotizar? Pouco provável! Esses truques não funcionam comigo! E na hora? Branco, perolado, lindo! Aqui! Dá uma olhada! Seu espelho? Sério? Desculpa! De qualquer forma, agora vamos lixar as suas presas! Tudo pronto! Ai, eu estou com fome agora! Aliás, trouxe um presentinho para você! Um presente? Um presente? Aproveita a refeição! Ah, e aqui? É melhor você usar isso! Obrigada! Dentes! Pronto! Terceiro passo! A roupa! Você tem certeza que isso é seguro? Ah, não tenho certeza! Bom, vamos começar! Eu me sinto como uma maníaca amecida! Ah, eu apertei o botão errado! Não brinca comigo! Também não é isso! Ah, encontrei! Ei, o que é que você tem? Ah! Agora está mais parecido! Tudo bem! Vamos continuar! Eu estou com fome! Estou com fome! Estou com fome! Estou com fome! Calma! Eu não tenho comida! Eu estou com fome! Estou com fome! 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 Ah, tudo bem! O que você quer? Sangue? Não! Bem, então eu quero um bolo! Não! Ok, vou te dar uma escolha! Pega o meu bolo! Como? Você encontrou essa coisa! Você deveria ter escondido melhor! Tudo bem, tudo bem! Eu vou pegar o seu bolo para você! Sim! Aqui! Mas não é meu aniversário! Quem se importa? Apenas coma já! Mas então eu quero apagar uma vela! Mas não é seu aniversário! Eu não me importo! Agora canta a música! Parabéns para você! Parabéns para... Tudo bem? Agora eu vou esconder você um pouco melhor! Em algum lugar que ele nunca mais vai te encontrar! Hã? Ah, não liga! Apenas coma e tente não se engasgar! Já posso tirar? Ainda não! E agora? Não! E agora? Ainda é muito cedo! Ah! Eu disse que era muito cedo! Quanto tempo vai demorar? Já é a quinta vez e ainda não funciona! Ah! Eu tenho uma ideia! Usaremos Huggy Wuggy! Quem? Ah! Olha aqui! Tudo bem! Você sabe o que fazer! Então vai em frente! Não me toca! Não seja tão rude! Ele é muito sensível! Vamos! Acarici ele um pouco! Tudo bem! Uau! Ah! Você é incrível, Huggy Wuggy! Bom! Vejo você mais tarde! Ele é tão legal! E tão fofo! É! Adoro especialmente o sorriso dele! Tudo bem! Agora vamos salvar meu irmão ou o quê? Ah, sim! Mas você ainda precisa de uma bolsa heróica! Eu já tenho uma! De jeito nenhum! Nada vai caber nisso! Aqui! Você acha que aqui cabem mais coisas? Apenas observe! Ah! O que é chão? Ah! Eu vou levar! Então podemos ir agora? Hmm... Você consegue se controlar em uma luta? Ah, claro! Eu consigo! Não tenho tanta certeza disso! Ah! Ah! Ei! Bom, o que você acha? Você poderia simplesmente ter me dito que você consegue fazer isso! Eu realmente falei! Tudo bem! Vamos embora! Pera! Você esqueceu a lista de verificação? Não! Você tá certa! Estou entediado! Vamos jogar! Não! Eu serei quem? E você será a Barbie! Ah! Ah! Do que você tá falando? Eu apenas disse não! E agora? Ah! Como você continuar fazendo isso? Você é a Barbie agora! Eu não vou usar isso! Ah! Onde está o gatilho daquela coisa? Ah! Ok! Agora eu sou a Barbie! E aí vamos nós! É a Ladybug! E Cat não é! E você é uma caçadora de vampiros? Não se deixe enganar pelo meu vestido! Eu tenho você exatamente onde eu quero! Ei! Procura por isso! Oh! Eu tenho você! Seu pequeno! Vamos pegá-lo! Ah! Ei! Você sabe quem sou? Formamos uma ótima equipe! Ladybug! Você salvou minha vida! Justin! Sou eu! Ir... Irma... Você é a Ladybug? Shhh! Precisamos manter esse segredo, ok? Hã? Ah! E mais uma coisa! Acho que isso pertence a você! Eu não preciso mais disso! Afinal, eu tenho a verdadeira Ladybug bem aqui! Agora vamos ver um filme! Um filme de vampiro? Que tal Miraculous Ladybug? Sim! Você quer vir conosco? Eu vou ficar aqui por enquanto! Ainda tenho contas a acertar! O quê? Você também é um vampiro? A propósito! O que a foto do nosso pai está fazendo aqui? Ah! Isso é uma longa história! Ah! Cara, foi um ótimo filme! É, eu também adorei! Mas de agora em diante, é cada um por si, ok? Sim, como sempre! Mas você ainda é a melhor irmã de todas! E você é o meu irmão favorito! Apenas lembre-se de manter o dia de hoje em segredo! Acho que está aqui! Com licença, você poderia me dizer onde está o senhor Evolt? Claro! Obrigado! Eu mesmo farei isso! Precisa de ajuda? Nada está incomodando você? Mamãe! Não sou eu! O que isso tem a ver com você? Existe um ser humano! Um ser humano? Você está tão arrasado! Vamos tirar isso de você! Apenas não se mova! Pare! O que eu te falei sobre disciplina? O que é isso? Deixa ele ir! É pra mim! Ah, estávamos tão perto! Rapidamente! É, crianças! É isso? Aham! Você pode ir agora! Eu sugiro que você se apresse! Aham! Corre! Pega, pega! Devolve, devolve! E você, tenta recuperá-lo? Isso é hilário! Tudo bem! Uau! Eu disse pra devolver! Ok! Por que você tem que gritar assim? Aqui está! Obrigado! Perdedor! Essa é a sala de aula de matemática? Tire os óculos e você verá! Não há necessidade! Acho que temos uma nova vítima! Quem é? A nova garota! Gorgona Vampire! Que nome estranho! Não é esse? Deixa eu experimentar seus óculos! Eu não recomendaria isso! Ok! Que tal isso? Não faça isso! Vamos ver que óculos milagrosos são esses! Eu avisei vocês! Hum! Legal! Me passe os óculos! Aham! Ok, turma! Temos uma nova... Garota! Ok! Quem fez isso? Não foi minha culpa! Ops! Hã? Você deveria ter mais cuidado com ela! Obrigada! Por que você não me ajuda a desamarrar? Não, não! Você pode lidar com isso! Isso é loucura! Mãozinha, me dê o batom! É brilho, mãozinha! Não! Isso não! Você é um péssimo assistente! Onde você vai? Hã? Quem está se escondendo aqui? Ninguém! Entendo! Ela gosta dele! Muito! Mas estou horrível! Não se preocupe! Nós te ajudaremos! O que você não faria como uma pegadinha legal? Hã? O quê? Estou dizendo! O que você não faria por uma amiga? Ok! Você parece bem! Obrigada, Estela! De nada! Agora vai você! Ei! Uau! Esse TikTok vai ter um milhão de visualizações! Você é tão linda! Eu? Ela? Você se parece muito com a Alequina! Por que não damos um passeio? Estou dentro! Isso é loucura! Obrigada! Uau! Bela maquiagem! Você faria uma pra mim? O quê? Não! Por favor! Me deixe em paz! Faça minha maquiagem! Não! Silêncio, finalmente! Estela? Estou aqui! Por favor! Por favor! Atenção, turma! Classe! Se você quer uma boa nota na minha matéria, precisa me morder! Durante o dia! O tempo está passando! Pense nisso! Ah, está no nosso bolso! Bu! Ah, não tenha medo! Não vamos te machucar! Não se preocupe! Nós vamos pensar em alguma coisa! Aham! E aí, por que não nos juntamos? Posso fazer isso sozinha! Não preciso de ajuda! Tanto faz! Ah! O quê? Bem, o quê? Ele está vindo! Você está pronto? Vamos! Ninguém! Vamos! Aí está você! F! E o que é isso? Hmm... Ah, estudar... É... Estela, aí está você! F! Socorro! Tem um monstro aí! Onde? No banheiro! Tem certeza? Vamos! Ele está lá! Aham! Eu estou com medo! Fica aqui! Vamos! Olá! Justin! Vem! Isso é definitivamente A! Para ambos! Como eles fizeram isso comigo? Bom trabalho! Eu disse que daria certo! Eu me pergunto como os outros estão! Perdedores! É ele! É tudo ela! Ok! Pelo menos podemos avançar! Venham para a minha festa de aniversário! Fora do caminho! Quem vem à festa? É seu aniversário também? Eu vou dar uma festa! Não limonada e bolo! Vá embora! Não se envergonhe! Ah, sim! Olha! Estela só tem cinco anos! Garotinha! O que você disse? Pronto! Olha! O que está nas suas mãos? Você vai se arrepender disso! Uhum! Só que terei convidados e você não! O que você está esperando? Vamos! Ok! Quando eu sair, tranqui! Uhum! Ela se foi! Bem! Ah, sim! Somos uma equipe! Ela disse para fechar quando saísse! Adoro dar presentes no meu aniversário! Feliz aniversário! Isso é pra você! Uau! Sério? Então isso é pra você! Obrigada! Isso é tão querido! Um travesseiro? Certo! Por que essa noite você vai dormir? Aqui! Hahaha! Ei! Você tão má! Agora não! Abra! Oh! Pelo menos não estarei sozinha! Lunterna? Não! Oi? O que você quer? Faça um desejo e sopre! Isso é legal! Posso? Agora você! Feliz aniversário, Amélia! Feliz aniversário! Surpresa! Uou! Você? A Operação Amizade foi um sucesso! Obrigado a Michael e a Alexa! Agora você aprendeu que o mais importante é a disciplina! E o melhor presente é a amizade! Sim! Paz! Paz! Agora apague as velas! Viper, não! Ops! Não abre! E a poção acabou! Por que eu não tento? Eles estão vindo! Precisa de uma mão? Obrigado! Vamos ao cinema! Quer vir conosco? Sim! Com prazer! Mãozinha? Podemos ir com vocês? Claro! Vamos voando! Ok! Ná de voar pela escola! É tudo uma questão de disciplina! Quão maduros eles se tornaram! Lembro-me de quando eles vieram pela primeira vez na escola! Ela tá vindo! O quê? Você fez isso! Claro que não! É... Nós fizemos! Ah, não nós! Ei, eu estou bem aqui! Sente-se comigo! Eu tenho um assento bem aqui! Acho que eu tenho uma ideia melhor! Legal! Ótimo! Isso é bastante espaço! Justin, vem aqui! Aqui! Segura isso! Melhor? Cuidado! É isso! Agora você pode jogar o alho fora! Essa é a nossa secretária! Estela, é a mesma fácil! Uhul! Ok! Olá, turma! Uau! Vocês estão trocando as coisas? Por que a Alexa está no chão? Ah, está bem assim! Certo! O tópico da lição de hoje é a poção de transformação! Michael, distribua os materiais! Michael? Onde está o Michael? Qual é o objetivo da escola? O poder é mais legal do que o conhecimento! Sim! Posso ajudá-lo? O que você está olhando? Senhor Evold! Vá para a aula! Eu estou a caminho! Sim, senhor Evold! Distribua os materiais! E eu? Você esqueceu onde você pertence? Eu estou sentado aqui agora! Michael, vá para a sua mesa! Está ocupado! Então sente-se no lugar do Justin! Isso é péssimo! Isso é péssimo! Isso é péssimo! É uma poção de transformação! Coloque em si mesmo e você pode se tornar qualquer um! Uau! Funcionou! Legal! Agora eu! Uau! Algo deu errado! Parem de rir! Quietos! O que você tem, meninas? Eu quero ser a popular! O que? Ei! Esse é o meu corpo! Volte a ser você rapidamente! Mas eu não posso! É a poção! Acalme-se! Michael! Eu queria ser um carro! Eu posso ver isso! Ok! Colocando tudo de volta do jeito que estava! Está desocupado? Sim! 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 Sente-se! Acho que falta comida na nossa mesa! Você está falando sério? Só um segundo! Por que isso sempre me acontece? Quer um pouco? Ok! Temos companhia! Como você mesmo! Eu quero sobremesa! Estou prestes a tê-la! Quem pediu o bolo? Lá está ele! Você é minha sobremesa! Mais alguém quer? Eu! Eu! Eu quero alguns! Hum! Chocolate! Jesus! Para onde? Entregador de novo! Eu não gosto de sangue! Nem eu! Temos que salvá-lo! Espera! Não entra aí! Ah! Eu gosto de picante! Se você não se importa! Por quê? É doce! Ok! Na verdade é a minha sobremesa! Hum! Tem gosto de borracha! Ai! Credo! Ok! Corra! Você está livre! Amélia! Já chega! Hã? Segura ela! Você é nossa sobremesa agora! Eu tenho que ajudá-la! Espero que funcione dessa vez! Sim! Eu fiz isso! Aham! 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 O que está acontecendo aqui? Hã? Amélia está me ensinando a dançar! Isso é verdade? Sim! Tudo bem! A propósito, senhorita Amélia! Eu tenho algo importante para você! Me siga, por favor! E você? Se vocês gostam tanto de dançar, podem dançar vocês mesmos! O quê? Eu? Com ele? Eu gosto dessa ideia! Michael, Stella, estou esperando! Ok! Me dê a sua mão! Sim, sim! Isso mesmo! Vamos, senhorita Amélia! Hum! Você pode, pelo menos, não pisar nos meus pés? Estou tentando! Ok! O que está acontecendo aqui? Bom! Você me disse para dançar! Eu? Dançar no refeitório é uma quebra de disciplina! Nerd! Me siga! E a dança? Espera por mim! Embora dançar seja uma boa ideia! Você é meu coração! Você é minha alma! O que fazer? O que fazer? Eles estão vindo! Procurem todos os lugares! Eles estão por aqui em algum lugar! Estou procurando! Ninguém está aqui! Nós vamos te encontrar! Você ouviu isso? Ufa! Essa foi por pouco! Aham! O que é isso? Ah! Você também está brincando de esconde-esconde? Só não diga a eles onde eu estou! Shhh! Hihihi! Oi, Estela! Meninas! Acho que eu descobri uma maneira de ensinar uma lição a essa nova garota! Nossa! Uma festa? Vamos para uma festa? Uhul! A festa é nossa! Ah! Me sigam! Obrigada! Olha quem está vindo! Não se preocupe! Vai ficar tudo bem! Eu gostaria de me desculpar e te convidar para uma festa! Vocês? Nós? Sim! Qual o problema? Ah! Acabamos de nos lembrar de um TikTok engraçado! Olha isso! Você vem? Hum? Sim! Bom, isso é ótimo! Para de rir! Tudo bem! Tchau! Vamos! Vamos! Você não tem medo de ir lá? O que poderia acontecer? Festa legal, hein? Festa! Uhul! Ei, mano! Tchau, mano! Para de comer! É hora de começar a brincadeira! Uhul! Para de comer já! Vamos lá! Entendi! Não, não! Não! Ei, o que você está fazendo? Queremos brincar um pouco! Amélia, ao trono, por favor! Ou você quer que Justin sofra por você? Amélia, não! Amélia, vamos! Ou será pior? É! Eu pensei que fôssemos amigas! Você estava errada! E não vamos fazer nenhum truque! O chão está começando! Pelo menos estamos juntos! Obrigado! Dez! Nove! Oito! Eu não queria, mas eu tenho que fazer! Seis! Quatro! Três! Dois! Um! O que está acontecendo? Agora vamos nos divertir! Eu já volto! Tchau! 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 Pessoa! Tchau! Peguei! Ah! Ele não pode ser parado! Tchau! 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 Onde vamos? Vamos ao parque? É uma ótima ideia! Estela, o que tá acontecendo aqui? Ops! Acho que devemos ir! Espera! E quanto a... E quanto a mim? E você está de castigo! Telefone? Mas isso não é justo! E de agora em diante? Você vai pra uma escola regular! Isso não! Nós dissemos tudo! Não! Espero poder ser popular aqui também! Ah sim, eu tenho certeza... Ensino médio? Finalmente, conhecimento! Obrigada! Uau! E esses são os meus colegas! Quando que eles ficaram tão espertos? Cindy, o que você tá fazendo? Eu tô tentando cronometrar! Isso é fácil! São nove horas da manhã! Em todos os universos, ao mesmo tempo! Mas há um problema com o universo 50.647! Espera! Espera! Você disse nove? Eureka! Ups! Cuidado! O experimento 47 é um fracasso! Estou no próximo! Você comeu o construtor de qualquer forma! Sim, Bitcoin! Vamos comprar 100 unidades! O que você tá fazendo? Tentando criar a minha própria criptomoeda! Chama-se isqueiro! Criptomoeda? Isso definitivamente é um sonho! Ai! Ai! O que você tá fazendo? Verificando se eu tô na realidade certa! É só por enquanto! Mas o futuro está na realidade virtual! Ao infinito e além! Elon Musk! Olá, Elon! Sim, claro que te reconheci! Estou na minha mesma sala? Alguém me diz por quê! Todo mundo de repente se tornou... Genial? Mas os hábitos ainda são os mesmos! Boa tarde, turma! Eu sei que vocês estão ocupados! Mas vocês vão ter que me dar algumas dissertações! Que dissertações? Quer dizer... Estamos apenas no ensino médio! Esse é algum tipo de pegadinha? Já chega! Eu desisto! Que dia horrível! Me vai piorar! Talvez devêssemos voltar pro colegial! Bom, não! Vou provar pra eles que eu também sou inteligente! Então... Tenho doze horas, cinquenta livros, cinco projetos... Um lanchinho a noite toda! Que uma vontade enorme de ir pra cama! Ah! Ok! Sócrates ou Einstein dormiram? Eu não acho! Eu tô pior! A noite do conhecimento começou! Até a noite do conhecimento! Tá! Tchau! 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 O dia X chegou! Hoje será diferente! O conhecimento é difícil, especialmente quando há muito dele! Você deveria ter colocado o skate pra fora depois de tudo! Sempre-se, você é melhor e inteligente e a mais bonita! O que é isso? De onde você veio? Oh, oh! Certo, você tem que se recompor! Uma espinha na testa é um sinal de alta inteligência! E todos vão entender isso hoje! Sim, isso é muito engraçado! Isso é um vulcão que você tem? Sim, é um projeto meu! A testa também? Cuidado, corre! O vulcão tá prestes a explodir! Na verdade, vulcões não explodem, eles entram em erupção! Vamos! É isso, entendi! Livros didáticos? E você tá na escola certa? O que você quer dizer? Isso é um uniforme escolar! Uniforme escolar! Estamos na escola? Tá certo! Se você quer ser respeitada, eu sugiro que você troque! Achei que te respeitavam por sua inteligência! É a aparência que conta! Também tô atrasada pra aula! Ok? Você vai ter um novo uniforme, novas regras e uma nova eu! Assim está melhor! Certo! Pare, senhorita! Onde você pensa que tá indo? E vestida assim? Pra aula! Pra esse lado! Pro meu escritório agora! Opa! Uh-oh! Aham! Melissa? F! Não é desadmirar! Ah, bom! Quando você vai começar a estudar? E você? Pra diretoria! Existem outras cartas? F! Fantástico! Pro diretor! Pro diretor! Pro diretor! Ah! Ah! 10 da manhã? É muito cedo! Ah, eu poderia ter dormido mais! Ok, eu vou pra escola! Onde ela está? Achei! Ah, não gosto de ir pra escola com cabelo assim! Terminei! Isso foi definitivamente desnecessário! E você tem que fazer algo sobre seu cabelo! Hum... Boa, menina! São quase 11 da manhã! Tenho que ir pelo menos pra aula! Por que tudo é tão complicado? Ai, que saco! Vou de pijama! Hum... Quase esqueci o café da manhã! Abacaxi, morango, maçã? Ah, morangos! Frutinhas são boas pro café da manhã! Melissa! Oi! Ah! Vela roupa! Tô mandando! Eu também! Você tem um desse pra homens? Oi, Melissa! Ah, Kevin! É você! Você veio pra escola de pijama? Eu? De pijama? Não, claro que não! Mas são pijamas! Eu tenho um desses! Ai, quer dizer... Eu tenho um com carros! Mas eu sei que é um pijama! E isso é um segredo entre mim e você, ok? Muito bem! Ah, eu... Eu estive pensando... Descanse um pouco do seu pensamento às vezes! Ou em um momento sua cabeça vai explodir isso! Não! Na verdade eu queria convidá-la para o observatório! Poderíamos olhar as estrelas juntos! E na verdade eles têm o maior telescópio do país! Você acredita nisso? Ufa! Ano passado! Que nojo! Mantenha-se firme! Tudo vai logo acabar! Levanta! O quê? Devo dizer de novo? Parece que alguém não está de bom humor hoje, hein? Certo! Olha aqui, Molly! Que tal sairmos hoje à noite? Ela não sabe o que está perdendo! Hum... No ano passado? Eu amo a escola! Pena que é o último ano! Ah, Melissa! Não terminamos de conversar no corredor! Ah, sim! Agora! Vai em frente! De qualquer forma, vai acontecer algo assim! Ele gira assim, chama-se telescópio! E quando você olha através desse telescópio, você pode ver todo o céu lá em cima! Bem do alto! Você consegue imaginar isso? É assim que o grande urso se parece! E depois há um ursinho... Bom, você e eu vamos ver com certeza! E eu vou te contar sobre isso! É como um grande, só que pequeno! É um dia terrível! Por quê? É legal! Você vai adorar! Onde? No observatário! Eu te disse! Bom, vamos? Sim, claro! Podemos fazer isso amanhã? Sim! Ah, eu não posso! Ah! Tudo bem! Talvez outra hora! Opa! Que tal agora? O quê? Vamos! Você quer ver as estrelas? Sim! É como estar no espaço! Mas... Mas... Mas estamos na aula! Você é tão inteligente! Não sabe as coisas elementares! Deite! O quê? Você tá com roupa de astronauta? Claro que sim! Eu tenho desde o ensino médio! Continuo esperando receber uma recompensa por isso! Ótimo! Me dê isso! Melissa! Não acho que seja uma boa ideia! É uma ótima ideia! Apenas imagine! Você! Eu! No espaço! Só você! Eu! No espaço! Sim! Coloca! Então, o que você acha? É como o espaço sideral! Ai! Eu te disse! Sim! O que tá acontecendo aqui? Melissa! Kevin! Levantem-se do chão! Agora! Melissa? E quem é esse? Um OVNI, eu acho! Hã? Você colocou nosso melhor aluno, Kevin, no seu jogo também! Talvez só precisamos encontrar uma abordagem pra ela! Ano passado... É isso! Qualquer universidade me aceitaria com um diploma como esse! Eu vou trabalhar! Eu cansei de estudar! É isso! Adeus, escola! E eu não vou perder isso! Certo! Eu poderia usar você! Aham! Quão longe estamos indo? Pra casa! Pra onde mais iríamos? É o último dia de aula? Graduação! Aqui está o diploma! O vestido é por minha conta! Uh! Foi divertido! Estou de partida! Para! Essa não é a maneira de fazer isso! Me siga! Uau! 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 Diretor, vai embora! Sim! Senhor Ryan! Uau! Você agora? Não, não! Até a nossa batalha! Que batalha? A batalha de dança! Justin, arrasa! A batalha de dança! A batalha de dança! Tá brincando comigo? Vamos! Começa a se mexer! Isso é nojento! O diretor é incrível! Diretor! 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 Você não fica parado aí! Mostra ele como se fosse! Tudo bem! Vocês pediram por isso! Você pode fazer aquilo? Ou a idade não permite? Ah, bom! Espera aí! Hã? Uau! Uau! Como você está? Parabéns! Você venceu! Não! Você venceu! Não! Nós vencemos! Uhul! Uhul! Psst! Temos que ir! Não vou aguentar uma segunda dança! É! Ah! Isso é pra você! Bom, com certeza você conseguiu! Eu não tinha ideia de que eu poderia fazer isso! E você pensou que eu só poderia ser rígido? Eu também sou... Uou! A propósito, o que você vai fazer depois do ensino médio? Oxford! Onde? Oxford! Eles me aceitaram na segunda série! Você simplesmente não poderia entrar lá sem o diploma! Sabe, eu sempre acreditei em você! Obrigada! Sinto muito por tudo! Você vai abrir? Ok! Você deveria ter visto a si mesma! Segura isso! E pode abrir? Sim, claro! Melissa? Um a um? Mas eu sou o diretor! Não mais! Não pra mim, com certeza! Gostaria de te lembrar que eu estou me formando! Sim! Você está indo muito bem com isso! Certo! Se não te importa, eu vou mudar de fato! Sim, claro! Parabéns de novo! Você realmente é boa! A escola não é tão ruim, afinal! Vou sentir falta! Não só dela! Vamos! Oi! Ah, é você! Se divertindo? Ah, sim! Eu estou me divertindo muito! E o observatório? Onde? Quando? Agora mesmo! E a formatura? Cercado por estrelas e planetas, será ainda mais brilhante! Bom, você vem? Ao infinito e além! Isso é do Toy Story? Eu também gosto desse desenho animado! O que tem de errado com esse ar-condicionado? Eu vou morrer de calor! Cuidado, Kenti! Por que você está sem fôlego? Tem um novo parque aquático, Melissa! Qual o problema? O quê? É o parque aquático mais legal do mundo! Há muitos toboáguas e piscinas diferentes! Ah, agora isso é interessante! As pessoas mais famosas e populares vão para a inauguração! E? Billie Eilish! Ariana Grande! Tom Holland! Todos estarão lá! Quando é a inauguração? Hoje! Então por que a gente está sentada aqui? Vamos lá! Eu já chamei o táxi! Não acredito que a gente vai sair com as estrelas! É! Nem eu! O táxi está aqui! Pega Samaiô e vamos! Já volto! Te espero no táxi! Seu bilhete! Perfeito! Entre por favor! E eu estou com ela também! Pode entrar! Estou pronta para me divertir! Sim, eu também! Espero conhecer alguém legal! E famoso! Tem uma fila aqui! É para o parque aquático? Parece que há mais pessoas querendo sair com as estrelas do que a gente pensava! Eu tenho uma ideia! Sim! Procure! Procure! Só um segundo! Oh! Ei! Nós vamos entrar? O que está acontecendo aqui? Ah! Olha para ele! Sim! Eles contratam todos os tipos de pessoas aqui! Quem é você? Nós? Nós somos amigas da Billie Eilish! Billie quem? Não é qualquer Billie, não! Ah, sim! Ela é a Billie Eilish para você! Ah! O que é que é tão engraçado? Ah! Você acha que são os únicos sorroteiros por aqui! Temos até amigos do presidente na fila! Então vá para o final da fila! Você vai conhecer os amigos da Miley Cyrus! Vai! Ah! Como é que é? Não temos escolha! Vamos ter que esperar! Bom, você achou isso? Ashley! Não é isso que você está procurando? Por quanto tempo? Entre! Aproveite sua estadia! Ah! Já faz um tempão que a gente está aqui! Não exagera! Foram apenas três segundos! Então, bom, para mim, três segundos é para sempre! Não sobraram assim tantas pessoas! Seu bilhete? Claro! Entre! De repente, você podia ter demorado mais para ficar pronta? Minha culpa! Foi você quem deixou suas coisas em casa e a gente teve que voltar! Ah! Não surte! Nós somos as próximas! Vamos melhorar muito a nossa vida! E vamos para a piscina! Desculpa! Estamos lotados! Como assim? Então tira alguém de lá! Bom dia para vocês! Adeus! Bom, pode ser... Espera! Ah! Não! Não! Por que a gente nunca tem sorte? A festa é uma droga sem a gente de qualquer forma! Certo! Todas as estrelas se sentam entediadas! Sim, sim! E eles estão perguntando onde está a Kent e Melissa! Está tão quente aqui! O que tem de errado com esse ar-condicionado? E se a gente construísse o nosso próprio parque aquático? Ah, sim, claro! Com madeira e isopor! Por que não? Você está falando sério agora? Claro que eu estou falando sério! Hum... Ok! Não temos mais nada para fazer de qualquer forma! Então todas as estrelas vão pedir para vir para o nosso parque aquático! E vamos escolher quem entra e quem não entra! Vamos! Mal posso esperar para construir tudo! Mas primeiro vamos encomendar os materiais! Isopor e madeira! Vamos lá! Vamos construir um parque aquático! Precisamos de isopor, paus e parafusos! Tecido, furadeira, martelo... O que é isso? Você pediu? Está chegando! A construção é boa! Mas as nossas roupas obviamente não vão servir! Eu já tenho tudo planejado! Confia em mim! Pega sua roupa! Legal! Gostei disso! Sim, é confortável! E o mais importante, é lindo! Bom, vamos procurar um lugar? É, vamos lá! Eu achei muito bom! Tá tudo bem! Só precisamos arrumar a roupa! Ah, feito! Melissa, me ajuda! Ah, quente! Ah! 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 Pronto! Agora está ensolarado! E eu posso me queimar! Eu não quero ficar vermelha! Vamos fazer um docel, então? Ah! Ei! Todo parque aquático legal tem um docel! Bom, vamos ao trabalho, então? Ah, espera! Pera, do que vamos fazer isso? Bom, nós temos varais! Aham! Temos tecido! E um mais um é igual... A dois! Dois o quê? Ah, esse mesmo! Dois! Tudo bem! Já chega de matemática por hoje! Aham! Vamos trabalhar? Ou vamos queimar com certeza! Melissa, pegue mais tecido! Já estou resolvendo isso! É... Ah! Melissa, me passa o prendedor de roupa! Obrigada! Acho que é isso! Ah! 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 Ai! Não foi fácil! Não está muito quente agora! E parece bom! Mas a cerca não parece nada boa! Temos que consertar isso! Ah! Podemos fazer o céu com nuvens! Sim! Sim! Nós cobrimos o céu com telas para fazê-lo na parede! Sim! Escute! E se... E se de fato fizermos o céu com nuvens? Ah! Sim! Eu já sei! Vá buscar a rede! Isso vai ser tão legal! Tudo é tão arejado! Melissa, a rede! Vou pegar! Essa rede vai fazer o céu, né? Sim! Você vai ver agora! É... Até agora é como um mosqueteiro! Que certamente não vai salvar de insetos! Melissa, não se apresse! Está chegando! Quente, você está com medo! Eu não vou entrar lá de novo! Uma vez já foi suficiente para mim! Não é uma má ideia! Eu faço tudo! E tudo o que você faz é fazer esses laços! Você tem que saber liderar também! Está muito bem até agora! É... Vamos fazer as nuvens agora? Sim! Tudo bem! Temos papelão! Algodão! Cola! Ufa! Ufa! Uau! Ótimo! Estamos quase terminando! E agora é um pouco de mágica! Ah! Isso é bem legal! Está lindo! Que nuvens lindas! É... Só precisamos montar na parede! Legal, né? Parece então reais! Kentsy, acho que está faltando alguma coisa! O que mais você está sentindo falta? Vamos fazer um sol? Melissa! Espera aqui! Mas faça rápido! Aham! Isso é desnecessário! Você não queria o sol? E depois? Melissa, nós montamos, enrolamos em tecido e você tem o sol! Tudo bem! E... É isso! O que você acha? Foi exatamente assim que eu imaginei! Lindo! Agora você nem precisa levantar a cabeça para olhar o céu! Concordo! É uma tensão insuportável! Parece que o trovão está chegando! É só meu estômago! Tem certeza que é normal? Talvez você devesse consultar um médico! Ah, eu estou apenas com fome! É... Sim, eu entendo! Na verdade, eu também estou com fome! Eu poderia pegar uma limonada gelada! E um milkshake! Todo parque aquático tem um bar! E eu gostaria que tivéssemos um! Peça bebidas geladas e algo para comer! Por que não construímos um bar no nosso parque aquático? E eu vou morrer de fome enquanto a gente está construindo! Você tem alguma outra sugestão? Podemos pedir pizza! E podemos construir um bar e pedir pizza e fazer coquetéis! É... Ok, você entendeu! Ótimo! Vamos buscar os materiais! Então eu cuido do letreiro! E você perguntou por que a gente precisava de todo esse lixo! Ok, ok, você estava certa! Ok, coloque isso contra a parede! Vou pegar outro pallet! Melissa, tão rápido? Você deve estar com muita fome! Mas isso não significa que eu não preciso comer até a gente terminar de construir! Temos um acordo! Você faz o design e eu faço a bancada! Legal! Fácil! Cuidado! Aí está o bar! Uau! Tá ficando interessante! Tá quase pronto! Falta uma toalha de mesa! Tenho tudo pronto! Já comemos! Agora a gente pode descansar! Sim! E o nosso parque aquático? Bom, a gente está trabalhando nele faz tempo! Vamos descansar quando a gente terminar de construir! É... Não fica assim! Só temos que fazer uma área de descanso! Espero que seja uma área de descanso para nós! Claro que não! Para os convidados! Aqui vamos nós! Algumas pessoas conseguem tudo! E outras pessoas não conseguem nada! Não seja boba! Vamos construir uma área de lazer, uma piscina, um escorregador... Isso? Não! Claro que não! Tem decoração! Isso está terrível! Onde você vai? O quê? Para construir uma área de lazer para os convidados! Espera por mim! Isso não parece uma área de lazer! Claro! Afinal, a gente ainda não construiu nada! Ah, me lembrei! O que a gente vai fazer com isso? As cadeiras mais legais e confortáveis! Sem pneus? Você vai ver por si mesma! Me dá a lata! Vamos pintar! Está tão colorido! Falta um... Falta um três... Eu pego! Quente! Você acabei! O que é isso? Esse é o meu projeto pessoal! Ok, desenhista! Vamos continuar com isso! Aqui está! O que fazemos com isso? Espuma, tecido... Fazemos os assentos! Você deveria ter dito isso! Eu não faria perguntas tão bobas assim! Ah, isso é bom! Está macio! Faltam três! Tudo bem! Mas em breve a gente vai descansar em um parque aquático legal! E isso vai bem aqui! Uh, terminei! Perfeito! E esse é o assento! E essa é a parte de trás! Sim! Não sabia que pneus podiam fazer cadeiras tão bonitas! Ah, ótimo! Nós testamos! É hora agora de construir a piscina! Bem, por que a gente não descansa um pouquinho e aí a gente constrói? Ok, mas só por um minuto! Kenzie? Hã? Ainda temos que enviar os convites! Sim, a gente precisa de publicidade! O que significa então que nós precisamos de uma hora de fotos? Não! Bom, que tal fotos legais pra fazer todo mundo querer vir ao nosso parque aquático? Ok! Eu tenho tudo planejado! Ok, ok! Ok, cinco minutos! Bem onde a gente constrói? Hum, bem ali! Aham! Ok! Eu preciso de uma placa! Espuma de montagem, papelão e tinta! Vamos, comandante! Uau! Essa será a base pro fundo! Você faz a moldura e eu pinto o fundo! Aqui vamos nós! Melissa, a moldura tá pronta! O pano de fundo também! Vamos montar! Sim! Bom, isso tá pronto? Claro que não! Tudo que resta agora é criar um efeito de onda do mar! Uau! Essa é a zona de fotos mais legal que eu já vi! Tem mais uma coisa! A prancha de surf! Ah, legal! Vamos tirar fotos! E assim! Estou pegando uma onda! É! Pronto! Vamos despachá-la! Enviado! Vamos fazer a festa mais legal do nosso parque aquático! Melissa, a piscina ainda não foi construída! Vamos buscar os materiais! Vamos! Nós vamos construir com isopor e fixe com espuma! Vamos fazer isso! Uau! Essa é a escala! Essa é a maior quantidade de isopor que eu já vi! Ah, por onde a gente começa? Precisamos de um plano! Ah, eu não entendo! Você vai descobrir! Começamos aqui! Né? Ah! Vamos continuar! A base está pronta! Precisamos selar com espuma! Aqui! E eu de novo? Hum... Enquanto a base seca, por que a gente não faz a decoração? Sim! Eu sei fazer medusas engraçadas! E peixes! Ha! Vamos pegar a tigela! Não abra o saco de lixo! Aham! Coloca aqui! Vamos amarrar e a água-viva está quase pronta! Eu vou fazer os tentáculos! Nós temos um tentáculo! Eu preciso fazer mais alguns! Ótimo! Agora eu vou construir a água-viva! Feito! Igual a uma real! Exceto que eu não gostaria de conhecer uma na vida real! Ah, certo! Vamos fazer mais um par! E vamos fazer peixes de papelão! Ótimo! Mais uns 50! Depois a gente pode decorar! Ah! Mas vai ficar legal! Pronto! Vamos começar com a barra! Tudo bem! Eu tô maravilhada com essa beleza! É como o mundo subaquático real, né? Uhum! Acho que a base tá seca! Vamos construir uma piscina! Sim, vamos! Parece que gruda! Agora vamos fazer as laterais! É! Pegue a serra! Faremos paredes laterais com isso! E os cantos vão ser arredondados! E depois mais algumas camadas! Uhum! Tudo bem! Nosso quebra-cabeça está completo! A piscina está pronta! Vamos cobrir com filme plástico e encher com água! Pegue a mangueira! Pegue a mangueira! Tudo bem! Aqui! Bom, deixa encher! Bom, nós temos uma piscina! Mas o que é um parque aquático sem um escorregador? Ok! Enquanto a gente enche a piscina, vamos construir um escorregador! E onde a gente vai colocar ele? Eu vou pegar a escada! Aqui! É! Ah! Ah! Mais rápido! Vamos deixar isso de lado! Ah! Ótimo! O escorregador está pronto! A piscina está enchendo! Vamos conhecer os convidados? Sim! Bem, a festa está começando! Pessoal, entrem! Ah! Oh! Uhul! 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 Let's go! Yeah! Wow, que festa legal! É, é o melhor parque aquático que eu já estive! Que bom que você teve a ideia de construir um parque aquático Sim, Melissa Você e eu fizemos um ótimo trabalho Festa!